Oi minha gente, quinta de manhã por aqui, hoje tô fazendo um cafezinho passado, porque a Lu vem e ela gosta de tomar um cafezinho, então o Billy já vai tomar café também e eu tomo só depois do treino, aí já vou deixar um cafezinho passado, bem gostoso, vou aproveitar pra, antes da Lu chegar, guardar as compras, colocar umas roupinhas pra bater, enfim, não é uma catada na bagunceira, né, porque aí fica mais fácil pra ela fazer a faxina, então, hum, esse café é maravilhoso, bom dia, bom dia, tudo bem, vai tomar um cafezinho? Vamos, ah, difícil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Outra parte, ó, coloco as bebidas, e tem o meu Waze também, e ali embaixo, olha como é espaçoso esse armário, gente, ainda com o meu air fryer ali embaixo, ó, que aí ela não fica em cima da bancada ocupando espaço. Então compras guardadas, ontem também dei uma ajeitada nas coisas aqui, ó, na fruteira, aqui no freezer, guardei as misturas, gente, que delícia ver tudo abastecido, né? Ai, graças a Deus, tem bastante coisa pro nosso mês aí. Fui pro computador ajeitar um perrengue que eu passei no vídeo, que era pra ter liberado ontem, né, porque os vídeos tão meio bagunçados, então eu já queria ter soltado ontem, mas só consegui finalizar ele agora de manhã. Acabei até me enrolando, e não vou conseguir treinar na minha academia ali, que é a do meu bairro, e ela fecha 10 horas, agora já são 10h20, então eu tenho que ir no máximo até as 9. Só que aí, como eu acabei me enrolando, que eu queria finalizar os detalhes desse vídeo, aí eu vou em outra academia, vou pagar um day use. Eu até podia deixar pra treinar no final do dia, né, que aí minha academia abre de noite pro período do finalzinho da tarde e noite, só que eu tenho jump. Então, a Lu tá lá em casa, enfim, refiz os planos, e aí eu quero, vou numa academia day use que tem lá, perto da casa da Thaís, que aí eu já aproveito pra passar lá pra deixar uma tortinha, né, porque ajuda nesses primeiros dias, receber uma comidinha, né, não vou ficar muito lá não, pra não atrapalhar a rotininha dele, só vou passar mesmo pra deixar uma tortinha. Aproveitei pra comprar uma também pra lá pra casa, porque não tem comida pronta, a Lu tá lá fazendo faxina, então, uma tortinha bem gostosa pra gente almoçar. Passei aqui numa casa de frios que tem perto da minha casa, gente, vendi essa torta aqui, ó, do Frio Soares, nossa, é muito boa. Eu como essa torta desde criança, minha mãe sempre comprava. E aí, gente, que inclusive eu aproveitei pra pegar temperinhos, que quem assistiu o vlog anterior, viu que eu não encontrei no mercado, e aqui nesse Frio tem, ó. Não foi muito baratinho, não, mas aí eu não preciso ficar indo em outros lugares, ó, o lemon pepper e a páprica, que é o que acabou lá em casa. A páprica até, um valorzinho, ok, o lemon pepper que é mais carinho mesmo, né. Então tá aqui as tortinhas, comprei uma pra Thaís e uma pra nós. Ai, deixa eu guardar aqui de volta, antes que isso aqui abre, e eu faço uma armota no banco do carro. Apesar que meu carro, gente, eu preciso lavar, olha o estado que tá. Preciso passar também lá no condomínio do apartamento, pra deixar uns papéis, uns ajustes que a gente tem que fazer lá no apartamento, da pessoa que tava lá e saiu. E é isso, bora que bora, vamos que vamos com o Jô Tô Animada. Vim na Smart Fit aqui do Shopping Cidade de Norte, que tá no rumo, no caminho, e dá pra pagar o Day Use. Vim na Smart Fit aqui do Shopping Cidade do Shopping Cidade do Shopping Cidade do Shopping Cidade do Shopping Cidade. Treino feito, gente, que delícia a Smart Fit do Shopping Cidade do Shopping Cidade do Sério, assim, ó. Muito boa, estrutura maravilhosa, dá até vontade, né, de treinar lá no dia a dia. Mas é muito mais prático treinar perto de casa, né, então foi só a exceção mesmo, esses Day Use são bons por causa disso, né, você paga o dia ali que você precisa, e boa. Aí passei lá na Thaís rapidinho, dei um cheirinho nelas, deixei a torta, que agora eu tô chegando aqui no condomínio pra deixar os documentos que eu preciso, onde eu morava. Ih, cadê? Ah, tá aqui. A Lu é vergonhosa, a Lu é vergonhosa, mas a gente já almoçou, já colocamos tortinha na barriga, né, Lu? Sim. Aí, ó, ela pelo menos deu um sim aí pra vocês, que ela é vergonhosa. Mas enquanto ela tá ali terminando as coisas do rumo pra frente, porque já foi praticamente a parte de dentro toda aqui, a bicha é maravilhosa. Gente, eu nem gosto de ficar divulgando ela, entendeu? Porque daqui a pouco ela já tá falando que não tem mais lugar pra mim. Ela não é nem doida de fazer isso. E enquanto a Lu segue ali com o restante da casa, eu vou vir pra uma parte da casa... Ai, gente, só de olhar eu tô triste. Só de olhar eu desanimo. A gente mudou o quê? Uns bons meses já. E o quarto aqui, onde tá meu home office, gente, assim... Virou. Vocês lembram do banheirinho do apartamento? Tá tipo o banheirinho do apartamento, gente. Tá cheio de coisa entuiada. O Billy precisa de um espaço pra quando ele precisar resolver alguma coisa de trabalho aqui em casa. E aí ele acaba usando a minha mesa, porque, né... Sim, gente, tá assim. Ah, mas não terminou de mostrar as coisas, a organização da mudança? Mas que jeito se eu nem organizei? Pois faremos isso agora. Que a minha missão, agora à tarde, é organizar isso aqui e ajeitar o cantinho de trabalho do Billy. Não vou decorar nada hoje, nem furar nada. É mais pra colocar as coisas no lugar, tirar o que tá parado. Enfim, vou aproveitar que a Lu tá ajeitando o restante da casa pra focar aqui hoje. Que aí eu tirei esse tempo da tarde pra fazer isso. Comecei abrindo essa caixa, que é um recebido do pessoal da Scala. Que, gente, olha isso! Máscaras! Eu tô amando cuidar do cabelo, vocês sabem, né? Aqui eles explicaram um pouquinho. Sobre a repaginação da linha, sobre cada produto, né? Pra quem é indicado. Muito obrigada, pessoal da Scala. Com certeza vou usar, gente. Agora no meu programa, ó. Tem uma pra cada passo bonitinha. Pra cada, né, tipo de cabelo. Pro que o cabelo tá precisando. Eu já tô curiosa. Muito obrigada, pessoal da Scala. Agora já vou guardar elas. Tô acabada. Do jeito que eu cheguei do treino, eu fiquei. Mas, gente, eu vou mexer com poeira agora. Mais tarde tem o jump. Vou ficar assim mesmo. E agora eu tô abrindo um outro pacote que tá aqui. Que eu tava tão ansiosa pra chegar. É cápsula home. Se tem cápsula home, vocês já sabem que tem coisa maravilhosa pra casa. E temos, finalmente, gente, passadeiras pra casa nova. Ai, gente, eu tava tão ansiosa. Eu amo cápsula home. Primeiro que os produtos são minha cara. Lindos, maravilhosos. No estilo que eu gosto, né? Dessa pegada mais borro. E dá pra lavar na máquina, gente. Os tapetes de lá. Entra aí no site. O link tá aqui na descrição do vídeo. E vocês têm cupom de desconto. Eles têm cada tapete maravilhoso. Pra sala, jogo de passadeira. Enfim, eu soube que tá chegando novidade por lá. Sempre vem assim, ó. Embaladinho, com cartinha. Eu amo esse carinho, gente. Eu amo, amo, amo. Temos um bilhetinho. A Ju deixou um recadinho aqui pra mim também. Ju, muito obrigada. Deus abençoe você também. Como eu falei, gente, eu tava ansiosa. Hoje estarei de casa limpinho. Já vou colocar pra jogo. Eu peguei esses dois modelos, ó. Esse aqui, que é beijinho e preto, né? Listado. E esse, que é um beijinho um pouquinho mais escuro. E ele tem outra pegada. Esse aqui, ele é um pouco mais plano. Tá vendo, ó? Que é um tecido mais... Tipo, ó. Ele é um tecido mais planinho. Esse aqui é mais fofo. Tá vendo? E é um beijinho um pouco mais escuro. E com detalhezinho rosa. Ai, gente, sério. E aí, enquanto tá lavando uma, tô usando a outra. Tava doido, gente, por umas passadeiras novas. Porque, assim, meus tapetes tava tudo meio... Cada um de um G, cada um de um canto. Enfim. Aí, você dá uma olhadinha em cada kit que que compõe. Os meus, ó. Vem dois tapetes menores. E a passadeira, né? O que é o maior. E lá no site tem todas as medidas. Cada um tem a medida certinha. Então, esses aqui são assim. Um grandão, dois pequenos. E aí, vai ficar lindo. Eu vou colocar um lá na cozinha, um na porta de entrada. E um lá na outra porta. Perfeito. Porque tá cada um de um tom. Cada um de um jogo que eu tenho. E eu queria, assim, tudo bonitinho. Padrãozinho. Vai ficar lindo esse aqui na cozinha, né? Esse aqui também. Não preciso nem falar. Mas esse aqui eu tô até pensando em colocar no quarto. Tipo, a passadeira do lado da cama. E os tapetes, um em cada banheiro. Tipo, dá pra distribuir assim. Não precisa ser só na cozinha, entendeu? Cápsula Home é tech, é pop, é tudo. Muito obrigada, Ju. Amei. E como eu falei, vocês têm cupom de desconto. Vou deixar dobradinho. E guardar lá no armário da lavanderia. Onde ficam os tapetinhos. E aí E aí E aí Algumas horas depois, olhando esse cantinho aqui, parece que tá tudo redondinho e organizado, né? Mas deixa eu fazer um 360 aqui, porque, ó, agora ficou uma bagunça organizada, essa bagunça tem dia e hora pra acabar, eu pelo menos tirei o que precisava tirar, fui organizando as coisas, guardei algumas coisas que a gente mexe de vez em nunca lá no maleiro, né, que tava com espaço, enfim, pelo menos é o que eu falei. Então é uma bagunça organizada, eu vou explicar pra vocês, mas o 360 é esse, aquela caixa tava aqui, mas é de coisas que vão pras coisas que a gente precisa mexer lá no apartamento. Meu primo que vai pintar lá, inclusive é um ótimo pintor, viu? Fica a dica. Se vocês estiverem precisando de pintor, me falem que eu deixo o telefone pra vocês. Ele vai passar aqui pra pegar, então eu já deixei separadinho ali no corredor, que aí é uma bagunça menos aqui dentro, né? Mas tá assim, como eu falei, uma bagunça organizada. Deixa eu começar explicando pra vocês, porque que eu mudei essa mesa de lugar. Ela ficava de assim, né, nessa parede. Ainda bem que eu acabei não furando, não colocando as coisas aqui. Só furei pra colocar um quadrinho, aquela primeira vez que eu usei a furadeira. E na disposição aqui desse quarto seria o mais ideal essa mesa ficar, né, do jeito que ela tava. Só que me acostumar com morar numa casa foi, né, ainda é um processo no dia a dia. Eu sinto bastante medo, confesso, eu não fico falando muito mais, né, pra não ficar atraindo essas coisas e deixar meu coração em paz. Mas, gente, eu tava aqui sentada, como a mesa ficava aqui e eu ficava de costa pra porta, eu tinha a sensação o tempo inteiro que tinha alguém entrando, que tinha alguém atrás de mim. E casa, diferente de apartamento, faz muito barulho. Tipo, as coisas estralam, cai um negócio lá no fundo, bate um vento diferente, você escuta um pá. Então, assim, eu que já sou uma enoiada, eu ficava aqui sentada e eu não tinha paz. Eu ficava assim, o tempo inteiro. Ficava assim. Um dia eu dei até um mau jeito no pescoço, falei, não, vou virar essa mesa. Aí eu coloquei ela nessa parede aqui, onde tá a sapateira. Só que, como eu falei, a melhor disposição seria onde ela tava. Porque a luz da janela acabava batendo no notebook e refletia demais aqui nessa parede. Então, eu acabei colocando ela assim, de lado, porque aí eu consigo ficar, né, com o olhar ali e o reflexo, né, mais atento. Eu sei, gente, que é só questão do meu psicológico. Mas, assim, eu trabalho mais em paz. Ainda bate um pouco do reflexo aqui, porque a janela, ó, tá logo aqui, tá vendo? Então, bate um pouquinho do reflexo, mas é só virar o notebook um pouquinho e aí eu fico mais tranquila e ficou uma posição melhor pra eu ficar no dia a dia. A ideia inicial era que as nossas duas mesas ficassem nessa parede aqui da janela. Então, a minha nesse canto e a do Billy lá naquele canto. Por enquanto, tá essa aqui, logo a gente quer trocar, né, pegar uma mesa bem legal pro Billy também, enfim, ele quer comprar aquela cadeira gamer. Enfim, aos poucos a gente vai ajeitando. Mas a ideia era essa, gente, meio que dividir o quarto, ó, tipo, metade pra lá ficar a mesa dele, metade pra cá ficar a minha. E aí, as outras paredes laterais, a gente colocava as outras coisas. E até pensei em comprar uma cama, tipo, pra quando for receber visita. Por exemplo, meu cunhadinho veio pra cá esse fim de semana, o colchão tá aqui. Mas não é muito legal, né, tipo, colchão no chão, fica mais legal a cama. Mas não sei se a gente recebe visitas o suficiente pra gente comprar uma cama e acabar colocando aqui, vai acabar ocupando espaço, não sei. Vamos ver, vamos ver, ideias. Então, voltando aqui nessa parede, por enquanto estão as minhas coisas, ainda tá meio sem decoração. Não tem uma coisinha ou outra, né, que eu já coloquei aqui na mesa, mas falo nas paredes, né, quadros, coisinhas, né. Eu até me empolguei aquele dia, fiz o furo, ó, aqui no fim. Tá aqui ainda, que eu coloquei aquela plaquinha, mas aí cobri aqui com a cortina, depois eu preciso tampar. Porque acabou que, né, virei a mesa. E é até bom, porque agora, né, que as coisas estão desenrolando, se Deus quiser, agora vai. Que a gente vai ver onde vai a disposição, que quadrinho que a gente vai pendurar, onde vai uma prateleirinha. Mas, por enquanto, essa parede aqui, ó, logo da entrada, eu deixei minha mesa e essa prateleirinha aqui também. Amo esse tipo de prateleira, gente, porque ela é tão versátil, cabe em tudo quanto é canto. E, por exemplo, aqui, ela é ótima, porque eu deixei esse cestinho, por exemplo, inclusive, que é da minha cunhada, eu amo. Toda vez que eu olho, eu lembro dela. E são coisas que eu quero ter sempre à mão, mas não quero deixar espalhado. Por exemplo, o carregador da bateria da câmera tá carregando uma aqui, a outra tá aí, gravando vocês. Inclusive, ó, esse fio maravilhoso, esticado, é dessa bonita aqui. E aí, por exemplo, o powerbank, controle do ar, então, ajuda a ficar mais à mão, mais organizadinho. Deixei uma plantinha aqui, preciso trocar essa plantinha de vaso. Esse cesto pra quando tem recebidos, eu coloco aqui pra não ficar espalhado. Essa é a ideia, né, porque tá tudo um caos. Aí minha impressora ali embaixo, deixei a lixeirinha. Não grudei uma na outra, só pra dar uma mudada, sabe? Eu não sou muito mudar as coisas de lugar, mas hoje me deu assim na telha. Ali em cima, minhas coisas, uma firulinha ou outra. E aí, vindo pra cá, né, por enquanto, tá a mesa que eu usava lá no apartamento, que vai ser que o Billy vai usar por enquanto, né? E aqui em cima, gente, é tudo coisa de decoração pra colocar no lugar. Que depende de furar e tal, ver certinho onde que vai, coisas que eu tava esperando pra saber, ai, onde eu quero colocar tal coisa. E, ó, até tudo aqui podemos ver que eu tenho uma queda por pinos e vasos de corda, cisão. Enfim, tem um monte de coisinha, ó, pra colocar no lugar. Isso aqui, vocês lembram que eu vou mostrar, acho que foi no vlog anterior ou no outro, né? Isso aqui é o negócio de pendurar. Até hoje não coloquei, porque eu falo que eu espero vocês no vlog pra fazer junto. E aí, se eu não tô gravando, eu não faço. Tá aqui esperando pra não fazer junto. Então, tem esse bando de coisa pra colocar no lugar. Quadrinho, vaso, enfim. Tem trem aqui. E aí, do lado, deixei, por enquanto, o gaveteiro, né? Que tem as nossas coisas. Itens de escritório, grampeador. Enfim, coiseira, esse gaveteiro é ótimo, porque ele tem rodinha e é maravilhoso. Não sei se vai ficar nessa disposição, mas como eu falei pra vocês, pelo menos já tá tudo direcionado, entendeu? Aí, aqui do lado tá meu violão, tripé, ring light. Isso aqui, gente, eu não sei por que cargas d'água eu trouxe lá do apartamento. São pisos, ó. Reserva, porque o piso de madeira, ele é enjoado, né? E aí, eu tenho essas duas caixas pra caso precise. Nesses mais de 10 anos, eu precisei, uma vez só, trocar, substituir umas peças de piso. E aí, eu guardo, porque, né? Vai que precisa. E essas caixas estavam acomodadinhas, bonitinhas, atrás do guarda-roupa, lá do quarto que ficava o meu home office. E é um guarda-roupa que a gente não fica mexendo, puxando pra cá e pra lá. Ele tá parado lá, naquele canto. E ficaria perfeito lá atrás, né? E se precisasse substituir, já estaria lá. Ainda mais agora que a gente vai ter equilino e tal. Enfim, eu trouxe na mudança, tá aqui. E não tenho muito onde colocar, a não ser nesse canto aqui desse momento. Porque lá na lavanderia já tá cheio de coisa, então larguei ele aqui. Então, aqui tá o colchão que eu falei pra vocês, o de solteiro. Tem umas coisinhas que logo vocês vão ver. Mais um móvel da Irmãozinho, que eu acho que vocês nem imaginam pra onde que é esse móvel aqui. Será que eu já contei pra vocês? Enfim, ele tá aguardando aqui pra ser montado nos próximos dias. Do lado, deixei a estante que estão os meus sapatos. E é isso, gente. Por enquanto, como eu falei, temos uma bagunça agora. Mais organizada e isso aqui tá com data pra acabar. E esse fim de quero me dedicar com o Billy pra gente colocar essas coisas no lugar. Comprar plantinhas pra ocupar esses vasos. Gostei! E uma casa onde o Lu passa é isso aqui, ó, que fica. O puro suco do brilho. Gente, olha esse brilho. Olha essa limpeza, essa organização. Assim, maravilhosa. Até a roupa ela lava. Eu falo pra ela, não precisa! Hoje eu comecei a lavar as roupas antes dela chegar. Porque eu já sabia. Ela chega e começa a lavar todas as roupas que tem. Não fica uma peça no cesto, gente. A bicha faxina tudo e ainda deixa tudo limpinho. Ai, eu vou estrear minhas passadeiras. Mas antes, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha isso aqui. Não, eu sou muito sortuda. Meu pai mandou isso aqui. Paty, não tenho um grande presente pra te dar. Mas eu estou te dando as premissas do meu tomateiro. Assinado José Moreira da Silva. E a data de hoje, eles passaram aqui. A hora que eu tava na academia. E deixaram, gente, uma sacolinha. Coisa de tomatinho, gente. Que eu vou comer, assim. Dá vontade de guardar de recordação, né? Mas ainda bem que eu tenho esse vídeo pra documentar. Vou até tirar uma fotinha depois pra guardar no meu coração. E ter pra sempre esse bilhetinho. Nossa, isso aqui vale ouro pra mim, gente. O carinho que ele teve de lembrar de uma conversa que a gente teve. Eu tava lá um dia, né? E tem um cantinho da horta que eles estão fazendo lá na Casa Nova. E o pé de tomate já tava cheio de tomate verdinho. Eu falei pra ele, ó, eu quero comer tomatinho desse pé, hein? E aqui, gente. Ele veio me trazer. E ainda trouxe um moranguinho. Porque eu comentei que tava dando morango também. Tava tudo pequenininho os moranguinhos. Ai, tem coisa que não tem preço nessa vida, né? Tem valor, tem sentimento. Pai, eu amo você demais. Meu Deus do céu. Você é minha vida. E vamos estrear, gente? Nem vou lavar. Já vou popa uso. Vou colocar uma menorzinha aqui na porta. Ai, que linda! A outra aqui. Onde eu sempre sinto falta de ter um tapete, né? Que às vezes a gente pisa ali e tá molhado e tal. Aí não quer lambrecar tudo aqui. Ai, gente. Parece que foi feito sob medida. E aí a passadeira maior aqui na beirada da pia. Ai, gente. Que coisa mais linda, cara. Eu tô apaixonada. Sério. O tanto que eu namorei esse jogo. Olha que lindo. Não, sério. Veja bem. Não sei essa pintura horrorosa aqui, tudo descascada. Não foca na feiura. Vamos focar nas belezas da vida. Amei! Aí o outro jogo, vou fazer igual eu falei pra vocês. Vou colocar um menor em cada banheiro e a maior aqui no quarto. Na verdade, vou colocar no closet. Porque às vezes a gente sai aqui do banho e vem pra cá. E é gelado, né? O piso. É bem diferente, né, gente? A sensação da casa com piso de madeira e piso frio. Enfim. Vou deixar esse aqui aqui. Ai, que lindo! Ai, não vejo a hora de trocar isso aqui. Senhor, me dá paciência. Paciência não é a minha maior virtude. Logo vem, gente. Logo troco. Não. Deixa aquela lá. Eu já tô com vontade de trocar. Vocês imaginem essa aqui. A pia sangrenta. A tampa sangrenta. Pai amado. Mas enfim. Tudo no momento certo, né? Aí, ó. Passadeira grande. Vou colocar aqui. Como eu falei pra vocês. Eu não lembro de cabeça a medida, mas, ó. Ficou certinho aqui. Eu acho que tem 1,20. Não tenho certeza. Mas fica legal colocar assim, ó. Do lado da cama. Na beirada da pia. Enfim. Multiuso, entendeu? Dá pra usar em vários lugares da casa. Aí. E fica tão mais aconchegante aqui. Principalmente ela que sai do banho. Vou aproveitar também pra já colocar o negocinho aqui, né? Que eu falei pra vocês. Ó. Ele tampa. Aí, se deixar assim, a água não desce. Aí aperta aqui, ó. Aí isso aqui sobe e fica o buraquinho ali pra água passar. Só abaixar, tá vendo? Ele tem esse cliquezinho assim. É ótimo. Por ser de silicone, fica meio gordurento. Então, eu tasculei água sanitária de tempos em tempos. Eu já usei assim lá no apartamento, né? Então, por isso que eu comprei de novo. Eu queria achar, gente, um que fosse bem legal desses de metal. Só que todos os que eu comprei eu não curti. Enferrujou. Não dei sorte. Então, eu tô indo nesse, que é baratinho e faz a função, né? De tampar essa parte feia aqui da pia. E ainda tem esse chan aqui, né? Desse cliquezinho de conseguir deixar fechado e abrir. E vou aproveitar pra colocar buchinhas novas. Tudo limpinho por aqui. Então, buchinhas à altura. Preciso até comprar mais que essas são as últimas, né? Tava até na lista do mercado, mas vocês viram que eu não achei. Hoje era bem o dia que eu pedirei um delivery. Porque a casa tá limpinha, dó de sujar o fogão, tô um pouco cansada. Mas, sigo, né, no meu plano alimentar. Enfim, como é uma comidinha de casa. Amanhã, tenho planos de fazer uma bela de uma refeição bem da livre. Então, não tive escapatória. Fiz uma comidinha, não gravei pra vocês. Porque é a comida que eu tenho feito bastante aí nos vlogs. Então, pra não ficar repetitivo. Ó, tem arroz, feijão, esquentei, tava congelado. Vou dar uma mexidinha aqui nele. Terminou de ferver, eu só tampei e desliguei. Aí, fiz um repolho refogado. Tava ali na geladeira um saquinho de repolho. Que eu já precisava fazer, senão eu ia perder. Aí, piquei um tomate, refoguei bem com cebola, alho, ó. E aí, murchou e eu desliguei. Nessa mesma panela, eu tinha feito essa carninha moída com abobrinha, ó. Só que, como eu não queria sujar uma panela muito grande. Porque as menores que eu tenho são essas. Aí, eu coloquei a carne aqui. Fiz uns furinhos, ó. Pra não ficar a umidade toda lá dentro. E aí, eu enfoguei o repolho no fundinho da carne, sabe? Então, eu tenho certeza que vai estar uma delícia. E aqui tem salada. Que eu não temperei ainda, eu vou esperar o Billy chegar pra ficar bem fresquinha. Então, fiz uma comida boa aí pra gente. Que amanhã, gente, amanhã, na hora do agosto, o rodízio japonês vem. Ele vem forte. E eu gosto muito da comidinha de casa, assim, também. Mas, como eu falei pra vocês, por mim, eu tinha comida era um lanche. Entendeu? O feito pão com ovo. Mas, ontem, eu já jantei pão com ovo. Aí, pra dar uma variada nos nutrientes. Como tá tudo limpinho, não tinha porquê. Eu não vim pro fogão rapidinho. Gente, eu não demorei o quê? 40 minutinhos pra fazer essa janta. Foi bem rápida. E tá pronto. Bom que já tinha feijão pronto. Só descongelei e já fica mais prático, mais rápido, né? E é isso, gente. Acho que a gente vai se ver amanhã. Que agora, vou de câmbio e desligo. Eu já tava me preparando pra ir embora, mas tive que voltar aqui, gente. Pra deixar um suspense no ar. Dona Provincia Casa não me mandou esses pacotões aqui. Que só de olhar, acho que dá pra saber o que que é, né? Hum, será o quê? O que é bom, dá pra melhorar, gente. Chegou um sofazão novo aqui pra nós. E aí, nos próximos vídeos, vou mostrar tudo pra vocês. Tô mais animada ainda pra colocar a decoração aqui agora, né? Foi meio que inesperado, então tô bem ansiosa. Tanto que esse sofá tá quieto. Se eu soubesse, eu tinha deixado o espaço liberado pra deixar colocar ele no lugar. Olha, eu abri aqui pra dar uma olhadinha já na cor. Com certeza é minha cara, né? Tô muito curiosa. E vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos. Então, já se inscreve aqui no canal se você não estiver inscrita ou inscrito. A gente vai se vendo. Eu tô muito ansiosa. E já agradeço pra eu vir ser a casa. Já agradeço logo de cara. Porque amo vocês. Vocês sabem que nossa parceria aqui, ó, é de tempos. Enfim, gente. Ai, upgrade no sofá. Vem aí. Muito obrigada pela companhia nesse vlog. Como eu falei, se inscreve pra não perder os próximos. Porque vem coisa legal por aí. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.